A gente começa o programa de hoje com uma história de superação. Você é nosso convidado. Eu quero dividir essa história com você. O sonho do seu Dimas é ver o filho de 16 anos andar. O Hugo, filho do seu Dimas, tem paralisia cerebral. Com a ajuda de uma máquina de caminhar, ele vai tentar dar os primeiros passos. Vou explicar isso pra você. Essa engenhoca foi construída pelo seu Dimas, pelo pai. A gente mostrou essa história aqui no Hoje em Dia. Mostramos a primeira fase, a ideia, o desenvolvimento da máquina. Bom, chegou a hora de testar o simulador de caminhada, pra saber se tudo vai dar certo. Você imagina só a nossa equipe, quando descobriu que a gente ia fazer essa reportagem, como ficou todo mundo. Meu Deus do céu, será que vai dar? Será que não vai dar? Reportagem emocionante da Mariana Moreno pra você. Imagine poder ver o filho, que tem paralisia desde que nasceu e usa muletas, caminhar como outras pessoas. Seu Dimas sempre desejou isso. Hugo, o filho caçula, que hoje está com 16 anos, nunca andou. Eu ando de muleta e normalmente eu ficava no computador. O pai, que sempre foi um homem criativo e obstinado, fez o que ninguém podia imaginar. Inventou uma máquina que simula os passos de uma pessoa pra fazer o filho andar. Nós mostramos a invenção dele aqui no Hoje em Dia, logo que a máquina ficou pronta. A história foi mais ou menos assim. Fuçando na internet, o próprio Hugo e o irmão mais velho encontraram o vídeo de uma máquina semelhante, na Argentina. Desenvolvida por um mecânico de carros, que é pai de um garoto de 7 anos com paralisia cerebral. Por lá, a máquina exercitou os músculos da perna e corrigiu a postura do menino, que conseguiu dar alguns passos depois de muito treino. Aqui no Brasil, mais especificamente na cidade de Santa Isabel, na Grande São Paulo, o pai de Hugo ficou tão animado que queria comprar o equipamento. Mas era muito caro. E aí, ele botou na cabeça que iria dar um jeito de fazer a própria máquina. Fiquei animado. Falei, vou fazer uma. Aí o meu filho lá falou, pai, você é doido? Falei, não, não sou doido. Falei, se deu certo lá, por que não pode dar certo aqui também, né? Sem nenhum conhecimento de mecânica, mas com toda a vontade do mundo de ver o filho melhor, o aposentado, que é vendedor de tapioca, conseguiu adaptar os materiais, desenvolveu um projeto e criou um novo simulador de caminhada. Tem uma ventilação aqui, ó. Tá vendo? Olha. Não esquenta, não tem nada. Tá frio, frio. A engenhoca foi baseada num conceito simples, de fazer com que as pernas de Hugo se movimentem, mesmo que o cérebro não mande a elas este estímulo. Se o cérebro não funciona para as pernas, botamos o cérebro no pé dele. A base é um aparelho de academia de ginástica, que exercita as pernas. Com um cinto semelhante ao usado por alpinistas e um guincho capaz de levantar até 200 quilos, a pessoa fica suspensa pelo equipamento, enquanto as pernas movimentam como se estivessem flutuando. Como a máquina é grande, ela ficava guardada dentro de um depósito de doces, do amigo que ajudou o Dimas a concretizar esse sonho. Hugo ainda não havia usado o simulador. Quando gravamos a reportagem, há três meses, ele se recuperava de uma cirurgia que fez no fêmur, para alongar o osso. Mas estava ansioso para testar a novidade. Nós estamos de volta à casa do Hugo, aqui em Santa Isabel, Grande São Paulo, e olha só o que a gente encontrou. A máquina de andar veio parar aqui na sala e teve que fazer uma mudança na casa. Teve que fazer uma mudança. Como é que é? O quarto dele veio para a sala? Veio para a sala. E a sala foi para o quarto. Mudança para melhor? Mudança para melhor. O Hugo ainda se recupera da cirurgia, que foi bem delicada. Cortou o osso e colocou a platina. Já não fica só deitado, consegue se sentar, e mais que isso. Saiu pela primeira vez, depois de quatro meses, para passear de quadriciclo. Assim como a máquina de andar, a ideia do quadriciclo, claro, só podia ser do pai. Seu pai sempre teve essas ideias malucas? Sempre teve ideias para tentar melhorar a minha vida. Minha locomoção, tentar melhorar para que um dia eu pudesse andar também. Coloquei luz de freio, seta, farol que ele queria, buzina que ele queria. O Hugo utiliza esse tipo de transporte para tudo. E na padaria, posto de saúde. É uma sensação muito boa, sensação de liberdade. Eu gosto. Aos 55 anos, o ex-jardineiro que se aposentou por causa de um problema na visão, trabalha quase 15 horas por dia, preparando e vendendo tapioca. Caminha com o carrinho cerca de dois quilômetros todos os dias. E por mês, consegue juntar um salário mínimo. A tapioca mesmo, na verdade, a gente tem até vontade de parar, porque o lucro é pequenininho. Para que Santa Isabel não perca o rei da tapioca, seu Dimas precisa ampliar o negócio. Entre os desejos deste homem inquieto, está conseguir um carro maior e faturar mais. Vamos continuar com a melhor tapioca que todo mundo fala, que todo mundo elogia. Vamos continuar, só que a gente quer ampliar, crescer mais. Enquanto isso, Dimas ajuda a cuidar de Hugo. O adolescente está no segundo ano do colegial e frequenta a escola regular. Mas só deve voltar ao colégio no ano que vem. Tem que concentrar os esforços nas sessões de fisioterapia. Ele faz os exercícios três vezes por semana, desde que realizou a cirurgia no osso. Começa com alongamento e flexão nos joelhos. E no final, vai para a tão aguardada máquina de andar. Com dois metros de altura e 40 quilos, o equipamento até intimidou no começo. Mas agora acostumei. Mas olha só como o Hugo conseguiu dar os primeiros passos em cima dela. É uma sensação muito boa. É uma sensação que você está andando parado. E depois que eu saio, eu começo já a sentir um formigamento nas pernas. Seria o estímulo mesmo. É um formigamento que não é ruim. É até bom de sentir, sabe? Da primeira vez que a gente colocou, ele não sentiu muita coisa. Na segunda, ele já começou a falar que estava meio que formigando. Coisas que ele não sentia em nenhum momento, né? Antes de usar a máquina. Então a gente vê que fez um efeito. É, a sensação que dá é muito bom. O treino leva cerca de 20 a 30 minutos, com variação de velocidade. Também é uma sensação de liberdade. É fazer muito treino, para quem sabe, dar um passo semelhante um dia. Se a gente vai ter uma recuperação satisfatória, só o tempo vai dizer. Devido à constância que a gente está fazendo de exercícios, né? O fisioterapeuta confessa que no início ficou ressabiado com a engenhoca. Mas hoje, com apenas quatro sessões, já reconhece a importância dela. Isso para desenvolvimento motor, para estímulos de mobilidade é muito bom. O dia que o Massaqui colocar ele aqui, que ele der um passo, vai ser uma alegria. Vai fazer uma festa. Vai, vai ser uma alegria. Porque ele nunca deu, né? Nunca deu. Então vai ser muito bom. A gente está aqui para isso. Com muito treino, paciência e força de vontade, o impossível parece ficar cada vez mais distante. É um passo enorme, que o pouquinho que vai ganhando, já vai melhorando a qualidade de vida dele, né? Quem sabe um dia vocês na volta aqui, entrevistando ele, andando. É um sonho. Eu acho que todo pai, toda mãe quer isso. Sempre para frente. Não imaginava não. Chegar. Para mim, meu pai é um herói. É o meu filho. Fantástico, Hugo. Parabéns. Seu Dimas, que história maravilhosa. Tem que ser seu ídolo mesmo, viu, Hugo? Esse pai. Por quê? Que luta, que vontade, sempre com sorriso no rosto. Olha, parabéns. Adoramos essa história. Que bom que está dando tudo certo. A gente vai mostrar outros capítulos para você, tá bom?